Bom dia pessoal, tomando aqui colando o ovo hoje Tá? Vamos pegando aqui agora, chegamos aqui agora há pouco Saindo pra fazer os negócios aqui E vamos ver quantos ovos vai dar hoje pessoal Incrível que pareça Tem um bocado pessoal, olha aqui Tá? Tem mais aqui pessoal, aqui ó Tá vendo? Olha aqui pessoal Ela tá brala Tá vendo? Tem mais aqui pessoal E vamos indo aqui Parece que hoje vai sair uma quantidade de ovo razoável Tá? Olha aqui pessoal Tem mais uns ovinhos aqui ó Deixa eu falar Aqui tem mais outro aqui E assim vai Beleza pessoal, aqui Daqui a pouco eu vou contar quantos ovos saíram Pra vocês saberem Tá? É Valeu Só um minutinho Pessoal, beleza aqui ó Estamos aqui de volta Isso aqui foi os ovos que a gente colheu hoje já 60 ovos pessoal Tá? Deve ser 11 horas né? É 60 ovos Então vamos pôr até 2 horas Deve pôr mais uns Mais uns 20 ovos ainda Mais ou menos Acho que deve chegar 80 ovos hoje Se Deus quiser Tá? Valeu pessoal Como vocês verem aqui ó Tranquilo? Então já estou começando a produzir ovo Aqui um balde Tá? E a tendência a cada dia Aumentar mais Beleza? Valeu pessoal Quem podia dar um joinha aí Eu agradeço muito Tá? Se inscrever no canal Tá? Show de bola E um abraço Para todos os meus inscritos aí Fica com Deus pessoal Bom dia pessoal Beleza? Vamos lá Pessoal bom dia Quem puder se inscrever no canal Eu agradeço muito Daquele lá Aquele joinha E Para todos os meus inscritos aí Um abraço Tá? Muito obrigado aí E Todo mundo fica com Deus Tá? Deixa eu dar um joinha aí Um like aí Se inscrever no canal Beleza? Tchau pessoal Só um negócio seguinte aqui Onde pessoal As minhas galinhas Colocaram Setenta E Sete ovos É pessoal Tá aumentando Tá aumentando Tá? Setenta E sete ovos Então Hoje Talvez pode colocar oitenta né? Com certeza Mais um pouquinho né? Tá? Hoje eu baixei aqui o galpão mais Baixei ele aqui hoje Para Baixei ele para Entrar um pouquinho de vento aqui Para Circular um pouquinho Já dei uma planeada aqui na Na escama dela aqui Tá vendo? Dei uma planeada aqui Já foi tudo colocado Ração Água E Pessoal Agora é o seguinte pessoal O Saco de ração Que eu misturei Essa semana Tá durando A semana passada Tá durando até hoje Pessoal ainda Ainda tem Quase um saco ainda Tá? Vai dar até amanhã Então pessoal Compensa Compensa pessoal A gente fazer Essa misturação Tá? Misturar Dois sacos De postura Com sacos De farade de milho Tá? Dois por um Compensa E as galinhas Estão colocando ovos Normal Tá? Pensei que ia cair A produção dela E diminui um pouquinho Mas não Continua Tá aumentando Agora Tá aumentando Essa adeus Tá aumentando Tá aumentando E pessoal É isso aí Uma galinha subiu Subiu aqui no braço Elas são meias Então pessoal Pode misturar a ração Que dá certo Tá? Dois por um Pode fazer isso Tá? E rende mais ração E economiza um pouquinho Mais né? Porque O saco O saco De farade de milho Tá custando 75 reais E o saco de ração Tá 120 Tá 119 É 120 né? Dá pra Informizar um pouquinho Né? Dá pra Conhecer a mão Beber um pouquinho Tá? Então é isso aí pessoal É isso pra falar Com vocês É isso aí Tá? E Agradeço a todos Os inscritos No meu canal aí Que estão se inscrevendo Agradeço muito Fundo do coração E Vamos lá pessoal Que a gente consegue Tá? Elas estão começando Colocar ovo Hoje eu peguei um ovo Só de manhã Que eu não quero Não pegar agora não Só quero pegar mais tarde Pra ver a quantidade Só quero pegar mais ou menos Assim umas 11 horas Pessoal Tá? Que é deixar dar As 11 horas Pra eu colher os ovo Pra eu saber A quantidade de ovo Que vai sair Aí a parte Aí a parte De Duas horas Eu colho O restante Tá? Aqui acho Coloca pouco ovo Desse nenhum aqui Não sei porque É isso aí Deixar dar 11 horas Eu colho aqui É o Filmo mais Mostrando pra Pra você Eu faço um vídeo só Beleza pessoal E olha o galo Como é que tá pessoal Olha o galão Como é que tá Tá? Esse cara aqui Vem junto com a negra Beleza? Valeu pessoal Voltei pessoal Aqui ó Tem uns ovo no chão Aqui ó Os ovo no chão A gente recolhe Porque elas podem ficar Aí pode quebrar Tá? Os outros aqui No chão também Ó Elas não podem deixar No chão Porque elas podem ficar E quebrar Entendeu? A gente tem que Recolher isso aqui Tá? Sabe como é que é A gente A gente Tá ouvindo isso aqui É Eita Elas são Olha aqui Olha a quantidade Que o galinho Que tem aqui dentro Três Eu tenho que fazer Os ninho dela rápido Pessoal Eu tenho que fazer Pessoal Senão Vamos lá Tem um chão aqui Vai colhendo aí Vai colhendo aqui O chão aí Então é isso aí pessoal A gente vamo Onde deu 77 ovos Hoje a gente vamo ver Quantos ovos Vai dar Hoje eu falo Pra vocês Tá? É Vou postar Esse vídeo Aqui a pouco Vem pessoal Então é isso aí Ó Vamos ver Com as galinhas Elas já estão Começando a produzir Graças a Deus Tá? E Vamo lá pessoal É isso aí Vai que Trabalhar a gente consegue Esse objetivo É isso aí Valeu pessoal Um abraço aí Quem puder dar um like aí Agradeço muito Tá? Se inscrever no canal Valeu pessoal Um abraço aí Tá com Deus Beijo assim Até a próxima